E hoje começam as quartas de final do Campeonato Paulista. São jogos apenas de mata, não é mata-mata porque não tem ida e volta. Então, um erro de arbitragem pode ser fatal, porque você não tem o segundo jogo para a equipe que se sinta prejudicada correr atrás. Comecemos então com Mirassol e Guarani. Aptará Tiago Luiz Scarascati. O Tiago é um árbitro regular, já apitou final de Copa São Paulo. Eu gosto do estilo dele. O que está faltando ao Tiago, de repente, é uma confiança maior da comissão de arbitragem. Dar um jogo bom, um jogo de peso. Ele tem feito jogos de times grandes contra pequenos, clássicos regionais, mas aquele jogão para firmá-lo como árbitro importante está faltando. Não vai ter problema nesse jogo. São Paulo e Ferroviária de Araraquara. Aptaral Salim Fendi Chaves. O Salim, ele começou muito verde. Ele, na verdade, aprendeu a pitar estando nos jogos profissionais da Federação Paulista de Futebol. Eu assisti algumas partidas em que os erros de posicionamento, a falta de critério no cartão, eram grandes. Não eram tanto erros técnicos, mas mais disciplinares e de leitura de jogo. Só que o cara evoluiu. E você precisa reconhecer quando há uma evolução. O Salim é um árbitro muito melhor do que três a quatro anos atrás. Tomara que a evolução dele não pare por aí. Porque, pelo andar da carruagem, vai chegar ao tão sonhado Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, os clássicos que todo árbitro quer apitar no estado de São Paulo. Vamos para a Corinthians e Internacional de Limeira. A pita Douglas Marques das Flores. Ó, aqui eu já tenho um pouquinho de resistência quanto ao nome. Nada contra a pessoa do Douglas. Mas eu acompanho, desde a quarta divisão, eu o vi estreando na Série A2, uma partida desastroda que fez de Paulista e Santo André, no Jaime Sintra, em Jundiaí. Ele tem muita dificuldade técnica. E o que me acontece, o que me deixa mais intrigado, é que ele é jovem, então tende a crescer, tende a aprender, tende a melhorar. Mas ele já teve muitas oportunidades. Mas, chances que poucos árbitros têm, de tão numerosas que são. Me recordo do ano passado, Fluminense e Ceará, uma lambança que ele fez. Estreiou no Maracanã na Série A, não é fácil não. E não consegue se firmar como um nome importante, apesar das escalas. A minha dúvida quanto a ele é, se tornou um árbitro. Inseguro dentro de campo e que se socorre demais ao VAR. Tomara que nesse tempo recluso na concentração dos árbitros. Lá no Panambi, na região do Morumbi, onde os árbitros estão na bolha sanitária, nas palestras que vêm sendo realizadas, ele tem que se conscientizar de que menos VAR e mais personalidade. Não é o VAR que apita, é o árbitro. Vou torcer por ele. Mas, fica essa ressalva do histórico ruim de jogos. Depois você pode clicar na descrição dessa postagem. Eu faço outras considerações com links para vocês poderem avaliar. Enfim, Red Bull e Palmeiras. Aqui, nós temos um jogo diferente. É um quase clássico. Por quê? Porque o Red Bull, Bragantino, é uma força emergente. Está com status de time grande. Prova disso é que a Federação Paulista escalou o que há de melhor no seu quadro. Desde o observador, que é a chefe da comissão de árbitros, a Ana Paula de Oliveira, que vai estar lá olhando tudo o que acontece, até o quarto árbitro. Ou melhor, quarta árbitra. A pita Rafael Claus, quarta árbitra Edna Alves Batista, que ficou um pouquinho de fora das escalas, depois do episódio do Red Bull e Inter de Limeira, onde ela deixou de dar um cartão vermelho a um jogador que recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Não sei se ela esqueceu o cartão do vestiário, se ela esqueceu que era o segundo amarelo, mas o cara saiu de uma boa de campo. Enfim, o Claus é um cara que não gosta de bate-boca. Se o Abel Ferreira, e aí eu falo da importância do jogo, reclamar, não vai ter cartão amarelo, vai ter cartão vermelho direto. Porque o Abel, por melhor que possa ser o seu trabalho, por melhor que sejam suas contestações em alguns momentos sobre o campeonato ou não, é um cara muito chato dentro de campo. Ele começa a perturbar demais a arbitragem, aquele estilo Felipão. Se está tudo bem, eu vou arranjar uma confusão com o árbitro, vou jogar todo mundo contra nós para dizer que somos nós contra ele, árbitro. Esse é o problema do Abel. Então, eu não vejo no campeonato brasileiro árbitro e quarto árbitro da FIFA no mesmo jogo. Teremos esse tipo de escala, que é para o Abel não reclamar do critério. Enfim, desejo boa partida aos árbitros e bom jogo a todos. Até mais.